Dom Bosco Jovem, teu nome é uma canção Dom Bosco Jovem, te amamos de coração Tu foste amigo dos jovens, dos pobres, tu foste a esperança Fizeste brotar tantos risos, que hoje não sais a lembrança Dom Bosco Jovem, teu nome é uma canção Dom Bosco Jovem, te amamos de coração O amor foi teu hino de guerra, teu jeito de dar paz a terra A tua bondade era tanta, que hoje não sais a lembrança Dom Bosco Jovem, teu nome é uma canção Dom Bosco Jovem, te amamos de coração A tua presença irradiava, confiança e serena alegria E a todos a Deus tu levavas, nos braços da Virgem Maria Dom Bosco Jovem, teu nome é uma canção Dom Bosco Jovem, teu nome é uma canção Dom Bosco Jovem, te amamos de coração Dom Bosco Jovem, teu nome é uma canção Dom Bosco Jovem, teu nome é uma canção